bom fazer um vizinho hoje sobre ferramentas ferramentas automotivas você vai usar não necessariamente mil walk tá falando de ferramentas assim que vai te ajudar muito você pode fazer com a chave manual sem problema você pode usar uma chave catraca manual pode usar uma chave fixa manual mas por experiência própria eu recomendo essas não é só qualquer outro que a maquita pode ser de walt eu particularmente estou mudando tudo para mim o ok tem algumas maquitas porque quer um serviço mais rápido que não se esforce tanto ficar perdendo muito tempo bom eu já tenho os exemplos uns vídeos no exemplo da chave eu tinha uma coisa dessa chinesa que era bem bem mais barato que meu ópera menos a metade da do preço da mil o que desmontando a xeroqui a frente da xeroqui a primeira vez que desmontou levou umas três quatro horas com a chave elétrica isso já caiu para 40 minutos 50 minutos uma hora no máximo estourando aí então você quer desmontar vai talvez eu desmontei o aplique do spoiler do do parabarro ali para tirar para dar uma pintadinha usei uma chave manual você pode usar põe uma torta aqui o número caso meia torques então você pega uma parafusadeira tira você consegue tirar rápido tirar uma coisa que não vai muito não faça muito torque essa tem vários vídeos usando essa tirando roda você pode tirar várias coisas com o peso mais alto que você tem 33 quilos essa aqui com a traquinha que eu já fiz vídeo dela na prática essa aqui eu não fiz ainda tendo a chinesa na prática tem uma coisa simulando alguma coisa não que eu fiz nos dias anteriores essa aqui te ajuda muito você precisa tirar um parafuso uma porta alguma coisa de para ficar todo mundo sabe de um saco fica lá treca 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 manual com esse aqui você consegue inverter o lado tranquilamente vai essas aqui ó essas são bruxas essas três aqui essa não essa de escova as escovas você vai virar você vira aqui que é uma catraca mesmo a única diferença é que ela tem um motor elétrico essa aqui essa aqui não é tão te ajuda mas essa faz a mesma o que essa faz aqui essa faz só que vai te dar acesso a algum lugar outro que você não tenha com essa essa aqui nem precisaria então só essas três aqui ó eu te ajudaria bastante essa aqui é uma chave de impacto chave catraca com impacto ela tem impacto de 29 quilos nesse caso aqui você pode tirar que nem pinça de freio com um soquete curto então depende da pinça de freio se é caminhonete caminhão é muito grande você vai caminhão não caminhonete carro o espaço é muito pouco então com essa aqui você não vai conseguir colocar atrás ali entre o o mola e o e a pinça de freio não tem muito espaço então chave manual ou essa aqui você coloca o soquete vem e tira consegue tirar que ela tem um 29 quilos de torque obviamente que tira ela no meu caso também do amortecido do dimmi traseiro que lá atrás você não tem muito espaço onde ele é encaixado na parte de cima embaixo do banco traseiro do passageiro você consegue tirar tranquilamente com essa chave aqui sem problema então é mais pra falar alguma com a facilidade que você tem de uma chave elétrica para o manual manual tá você trabalha na oficina então você vai demandar muito de tempo para desmontar uma coisa que é trabalhosa então você vai em quatro horas então o dinheiro que você podia estar ganhando fazendo mais rápido o serviço e pegando outro carro você economizaria com o tempo um ano dois anos depende do preço das ferramentas então você ganharia nisso né com o tempo então se reduz pela metade ou menos que você vai fazer né que nem as rodas que nem a roda você vai tirar manual um exemplo você tira as quatro rodas manuais eu gasto 25 minutos para tirar na chave e manual com essa aqui eu não gasto cinco eu vou fazer qualquer dia um vídeo tirando as quatro rodas do do carro e trocando as quatro não dá cinco minutos você vai perder um minuto em cada roda então uns quatro minutos e pouco depende você pode perder um tempo e outro pra que o parafuso você colocar na mão você coloca um pouco na mão e depois torquia com a chave você não vai colocar na chave senão você vai espanar suas porcas então tá aí falando um pouquinho das chaves que mais você vai usar na mecânica na oficina mecânica eu também pra manutenção industrial essa aqui não manutenção industrial mas é essa essa aqui de vez em quando eu uso também essa dá pra usar também eu tiro bastante parafuso de que geralmente equipamento é mexe com equipamento de metalográfico tem os parafusos são meio os power cones que tem um vídeo já fazendo uma demonstração com a maquiagem com isso aqui então tem um pouquinho vídeo rápido só para falar das ferramentas